Adrenalina Eu quero alcançar o ponto mais alto que há Eu vou enfrentar os perigos, vencer e chegar Nada vai parar, meus passos rumo à vitória Ninguém vai tirar das minhas mãos essa glória Eu quero, eu vou, o mundo me desafiou Não há força que me domine, eu nasci pra ganhar Vou me superar e conquistar a vitória Para o meu país, vou dedicar essa glória Não temos perigo, eu quero emoção e adrenalina Adoro a aventura, correr o risco sempre me fascina Não temos perigo, eu quero emoção e adrenalina Adoro a aventura, correr o risco sempre me fascina